1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Um... Dois... Um... Dois... Três... Um... Tá, né, agora... Isso aí depois daí... Um... Dois... Três... Dois... É... Um... Dois... Três... Beleza? Beleza? Vamos lá. Cribal. Cribal. Começando o braço. Um, dois, três. Vai! Dois. Seis. Quatro. Dois. Deixem, cheque. Dois. Quatro. Dois. Seis. Quatro. Dois. 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 Um, dois, três, quatro, isso, vai, isso, muito bem, duas, mais para o timbal, mais para o timbal, vai, no último lado, isso, isso, vai, isso, vai aqui agora, um, dois, três, vai, dois, três, dez, 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 Mig são avindos, dez, 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 исп соzinha, gig, dez, dez, dez. Tchau, tchau. 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 Tchau.